Concordo, a Lucília e a Maria cantam mesmo bem. Ai, não. E a luna é a ilusão, um vazio no ar. Alguém seja só o meu, o meu. E tu não é quando estás. Já estou farto de procurar. Não vem cá quando olho para trás. Onde estás? Onde estás? Parabéns ao teu viver. Por o teu olhar. Por uma guerra, por uma batalha. Já não estou a pensar. Já não te tenho a ti. Para me segurar. Não, não te tenho a ti. Oh, a solidão. Já não te tenho a ti. Para me segurar. Não, não te tenho a ti. 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 Para me segurar. Não, não te tenho a ti. Não, não te tenho a ti. Oh, a solidão. É a ti. Não, não te tenho a ti. É a ti. É a ti. É a ti. Obrigado.